Oi pessoal, somos aqui da Sementa Nova Era, estamos num projeto Sementes de Luz e a gente vem sempre trazer uma palavra desses irmãos espirituais de outros órbitos que vem nos trazer com o objetivo de nos orientar. Então nós estamos falando sobre a Era da Verdade, parte 4. Somos, com certeza, somos todos filhos de uma mesma energia, por isso que nós somos irmãos, nós possuímos o mesmo DNA, DNA divino, com características ainda a serem despertadas e assimiladas para que a gente saiba utilizar. Mas que o tempo todo essa essência, essa divindade, ela se manifesta justamente por sermos divinos. E o divino está sempre em ação conosco, constantemente. E hoje nós queremos falar desta força, desta marca que nos determina divinos, irmãos divinos. Esta força, esta força é atuante em nós o tempo todo. E o tempo todo está nos conduzindo ao nosso plano de vida, para que a gente gradativamente a gente desperte a nossa divindade, ou seja, o nosso interior, a nossa alma. Então, se você for analisar, nós precisamos então nos autoconhecer, nos sentir, nos perceber. Porque, minha gente, nesse processo todo, nós temos algumas capacidades, alguns dons de atuação na vida. E quando nós fomos enviados aqui para o planeta Terra, Deus, o nosso Pai Maior, quis que nós fôssemos aprimorando a nossa consciência. É, e nós estamos ampliando, estamos ampliando, aprimorando os nossos conhecimentos. E é fundamental aqui no planeta Terra, nesse processo físico, que a gente coloque tudo isso em prática. Vamos entender, a vida humana é uma oportunidade única, neste processo de despertar a nossa condição. Ou seja, da gente começar, como eu disse, através da ação, a gente começar a sentir os nossos sentidos, que eles só são passíveis de ser utilizados aqui no planeta Terra. Porque é aqui que nós vamos aprimorando tudo isso. Então, o sentir é fundamental. E esse sentir nos auxilia para que a gente chegue na nossa alma. Vamos entender? Vamos entender, por exemplo, nós chegamos aqui e nós temos a audição. Quando a gente faz esse aperfeiçoamento da audição, nós despertamos para possibilidades, por exemplo, para o dom da música. Quando nós aprimoramos a nossa visão, nós abrimos os dons, de repente, para as artes plásticas, que agregam o sentido tátil, ou amplia a maneira de você ver a vida, a natureza, você começa a ampliar a maneira das pessoas agirem, atuarem, e a sua maneira de agir e a sua maneira de atuar. E assim por diante. Cada sentido que nós temos, quando ele é estimulado aqui nesse padrão físico, no planeta Terra, quando ele é estimulado e despertado, ele leva a gente a aprimorar outros dons que vão ampliando a nossa consciência no entender da vida e da alma, dessa condição que nós temos de amar. Tudo isso, tudo isso, junto à forma da nossa progressão como espírito, nesse nosso processo de desenvolvimento como filho do divino. E assim nós vamos abrindo caminhos para esta força em nós denominada ser divino. E cada vez esse ser divino vai se manifestando. E cada vez você vai atraindo, através da lei da atração, pessoas mais leves, mais soltas, que estão voltadas mais ao nosso pai, ao nosso criador e criado. Então vai se formando uma egrégora de amor. É uma caminhada, como eles estão dizendo, muito longa. Mas que sempre vai se mostrar para nós o quê? Porque a verdade, tudo aquilo que foi colocado em nosso DNA agora, quando nós somos criados, vai vir para fora, nessa era de regeneração. Então o principal de tudo isso é que agora é o momento de a gente começar a se autodescobrir. E a gente começar a descobrir esse nosso dom maior, que é o dom de amar, de realmente sermos amor, de sermos felizes, de entender que nós estamos na natureza e a natureza está em nós. Que a gente vai começar a amar a criação. Que nós pertencemos a tudo e tudo pertence a nós. Minha gente, puxa vida, vamos entender isso, né? Que a luz divina, com certeza, sempre irá brilhar em todos nós. Sabe por quê? Porque nós somos divinos. Só que nós temos que deixar esta verdade agora e sempre atuar em nós. Nós temos que olhar o bem, viver o bem e ficar no bem. Não só de nós, mas do coletivo, da humanidade. Entendendo, compreendendo, tendo tolerância, fé e acreditando. Quem manda é o divino. Fique com o mestre Jesus. Minha gente, como eu falei, vamos montar uma egrégora de luz. Dá o seu like, o seu joinha, compartilhe. Muito obrigado pela tua ajuda. Vou ficando por aqui. Tchau, minha gente. Obrigado. Tchau, minha gente.